Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma capa de almofada para cadeira. Então eu estou aqui com a Spoon, ela mede 40 cm da parte maior e 38 cm da parte menor e 3 cm de altura. Então essa almofada que eu vou fazer, ela não é para uma cadeira específica. Eu vou fazer aqui para o meu uso, vou colocar em qualquer cadeira. Se você for fazer, você vai ter que medir o assento da sua cadeira e o encosto também se for fazer o encosto. Então eu peguei assim, eu vou encapar primeiro essa espuma com um TNT. E não precisa se preocupar muito com as medidas, se não quiser, né? Então basta dobrar assim, ó. E cortar o tamanho certo dela e costurar, tanto de um lado como do outro. Mas eu vou medir, eu vou fazer com medidas. Então primeiro eu vou medir essa espuma. Aqui na largura aqui eu sei que vai dar, é só tirar um pedaço para ajustar. Aí, vou ver aqui quanto que vai dar. Deu 83 cm. E eu vou deixar um tanto a mais para costura. Então eu vou medir aqui e vou cortar com o TNT. Então, pessoal, já cortei aqui. Ó, eu deixei um espaço bem pequeno, porque não há necessidade de deixar muita sobra. Agora eu tenho que acertar esse lado aqui. Então aqui já está certo. Para medir aqui, vocês podem fazer, tem duas formas. Eu uso duas formas para medir. O melhor, eu posso usar duas formas para medir. Vou passar aqui para vocês aí, para vocês verem qual que vocês acham melhor. Então eu posso medir aqui, deu 86 cm. Aí eu só divido ao meio. 86, então vai dar 43, né? Então eu meto aqui 43, né? E corto. Ou eu posso medir também assim, ó. Pego aqui. E venho até aqui. Ó, dá na mesma, a mesma coisa. Metade. Ó, eu pego aqui, né? Põe aqui. E venho até aqui. Aí deu a metade. Ó. Então agora eu vou acertar. Vou tirar aqui e deixar com o tamanho certo. Vou cortar a sobra. Então eu já cortei aqui do lado, já acertei. Ficou um retângulo, né? De... Vou ver aqui quanto que eu... Eu deixei um pouquinho para a costura. Ficou um retângulo de 85. Por 47. Porque aqui tem que deixar um pouco maior, porque tem costura dos dois lados. Mas isso, o tanto que vocês vão deixar para a costura, aí depende de cada um. Então agora eu vou costurar. Vou fechar dois lados e deixar um lado para passar isso tudo. E aí eu vou fazer um pouquinho de máquina, né? Ficou mais fácil. Prontinho, agora eu vou colocar a espuma para costurar, para fechar o outro lado. Prontinho, agora eu vou colocar a espuma para costurar, para fechar o outro lado. Ó, para facilitar para colocar, eu faço assim. Então essa parte aqui eu vou dobrar. Dobrar aqui mais ou menos, aqui pela metade aqui. Tanto que for necessário. Só fechar aqui agora. Então, aqui está dobrado. Aí para facilitar para costurar, eu vou empurrar a espuma para trás. E vou colocar a agulhinha aqui. Então, aqui está Adriana. E aí 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 E aí, como que ficou legal, né? Agora é só fazer a capa. Então, pra fazer a capa, eu escolhi aqui esse atualhado aqui de mesa. Na verdade, eu estou aproveitando um retalho que sobrou. Aí eu vou tirar esse barrado aqui, vou cortar. Então, pessoal, eu já cortei, ficou quase igual o outro, né? A diferença foi no comprimento aqui que eu tive que acrescentar por causa do zíper, pra esconder o zíper. Então, aqui ficou com 41 centímetros. E aqui, 91 centímetros. Então, eu acrescentei 5 centímetros aqui desse lado, desse lado aqui, porque eu vou colocar o zíper e esconder o zíper. Eu vou deixar aqui no começo aqui, vou deixar 4 centímetros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou rebater. E aí E aí E aí Agora eu vou costurar o outro lado. Ó, aqui eu deixo bem aqui na beiradinha, pra ficar a mesma distância. Agora, pra esconder o zíper, do jeito que está aqui, ó, eu vou colocar a agulhinha aqui. Bem na beiradinha aqui, ó, do zíper. Agora eu vou fazer o zíper. E aí 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 E costura aqui desse lado aqui, ó. Passe bem em cima aqui da outra costura. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto